A Palavra de Deus nos diz assim Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele Volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos os meus caminhos Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Como é precioso Meus caminhos não são os seus caminhos Meu tempo, o cairós, parece lento Por causa do seu espírito de impaciência Você é muito impaciente, meu filho Alguns dos meus dons mais preciosos Não são reconhecidos por você Por causa da sua ingratidão cega Muitas experiências fascinantes podem chegar a você E não ser recebidas por causa da sua insensibilidade Naquele momento Você está tão preocupado consigo mesmo Anjos têm batido a sua porta E sido repelidos com mendigos Devido a sua preocupação morosa Caso a verdade pudesse ser revelada Veria com admiração e espanto As incontáveis riquezas que foram amontoadas aos seus pés E você não recebeu Elas têm sido encaradas como obstáculos Quando deveriam ter sido acolhidas e usadas Para abrir outras portas De realizações, sim De ministérios, de atividades O passado não pode ser mudado Mas o seu dia a dia é hoje E hoje é o único momento que você e eu temos Viva ao máximo de sua percepção Não perca nenhuma oportunidade De mudar cada momento De dentro para fora Para revelar a glória oculta O potencial com o qual O investi Este É verdadeiramente o segredo Em manifestar a minha vida Foi o que fiz nos dias do meu ministério sobre a terra Em cada lugar E Contato com o povo Simplesmente Deixei brilhar a minha glória eterna Você pode fazer o mesmo À medida que Me deixe viver Em você E por meio de você É tão simples Este é o meu caminho Se experimentá-lo De forma sincera Não se satisfará Em viver de outra forma Este É um trecho Do livro A viagem do outro cristão Você e eu estamos caminhando E a nossa caminhada só tem sentido Se dependermos inteiramente do Senhor Caso contrário Nós vamos ficar Patinando Cheios de atividades Mas sem qualquer realização eterna Vamos construir Aquilo que o fogo vai queimar Então que o Senhor Nos mantenha dependente dele Esperando por ele Porque os seus pensamentos São muito maiores do que os nossos E os seus caminhos São caminhos retos E nós precisamos disto Andar pelo caminho do Senhor Aqui De coração para coração E a nossa caminhada só tem medo E aí Eu vou fazer E aí E aí E aí E aí